Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Adalberto, Yolanda, você de casa. Vamos com informações direto da redação, começando com prisão. O mesmo homem foi preso por descumprir medida protetiva. Olha só. A família era de São Carlos. Mãe e filha mudaram pra cá porque eram ameaçados, a filha pelo irmão, a mãe pelo filho, né? Ele encontrou a casa da mãe aqui, pulou o muro e com uma faca ameaçou a mãe e a irmã. A polícia foi acionada, ele não estava mais no local, mas enquanto a polícia elaborava o boletim de ocorrência, eis que surge, surge o valentão. Foi preso em flagrante, com a polícia foi tudo de boa, não ameaçou a polícia não. Ele descumpriu medida protetiva e ameaçou. Foi preso e recolhido a cadeia de Santa Ernestina. Mais uma prisão aconteceu, vizinhos perceberam um ladrão, um homem pulando o muro ali de uma residência que não mora ninguém. Ali a pouco ele saiu com uma saca nas costas e o pessoal observando ali chamou a polícia. Com as características, a polícia acabou encontrando o cidadão aí dentro da saca que ele carregava nas costas, de ação elétrica e também torneiras, que ele surrupiou da residência. Voz de prisão nele, cadeia de Santa Ernestina. E o jovem foi apreendido também após furtar objetos em uma loja no centro de Matão. Segurança da loja e funcionários perceberam o furto e chamaram a polícia. Ele foi apresentado à delegacia, mas é menor, é de menor, foi ouvido e foi liberado para um responsável. Um acidente de trânsito aconteceu logo na manhã desta quinta-feira, na Avenida Baldam, bem próximo ali à rotatória que dá acesso à Avenida Padre Nelson. Vejam as imagens aí do atendimento à vítima. Uma moça, uma jovem, acabou caindo da moto e ficou ferida. Pelo semblante dela no momento do atendimento, ela estava com dor em uma das pernas, viu bastante dor. O Corpo de Bombeiros foi para o local, o Samu também. Reparem aí nessas imagens, quanta gente está mostrando a vítima ali, os carros, todos eles passando no sinal vermelho. Como se um acidente mudasse a cor do semáforo, mudasse a cor. Olha aí, tanto de carro passando no sinal vermelho aí. Impressionante, né? É impressionante. Depois o caminhão de bombeiro foi fazer a manobra para sair dali, ninguém para. Ninguém dá espaço para o caminhão do Corpo de Bombeiros. É incrível. Motorista matonense, não todos, é claro. Tem que dar uma repensada aí, né? A vítima desse acidente, ela foi encaminhada ao hospital Carlos Fernando Malzoni, mas não aparentava ferimentos de natureza grave. Vamos torcer para que nada de mais grave tenha acontecido com essa moça. Aí como os carros começaram a passar no vermelho, eu falei, eu vou ficar mais um tempinho aqui. Eu fiquei menos de cinco minutos no local. Bota as imagens aí, né? Dos campeões em frações de trânsito, motorista matonense. Dá uma olhada aí. O que passa de gente no sinal vermelho, viu? Tirar o sinal dali, ninguém obedece. Não, tem que tirar. Tem sinal, ninguém obedece. Não tem multa. Então, vamos tirar o sinal dali, porque... Ou põe uma lombada eletrônica ali, aliás, em vários pontos aqui de matão. Porque é brincadeira, né? O pessoal passa no vermelho quando... Tem muita gente ali, ó. Se você prestar atenção, vai ver até gente, né? Que celularzão. Aliás, o celular foi eleito aí pelos próprios motoristas, né? Como o maior empecilho no trânsito. O que mais deixa o motorista nervoso no trânsito é o outro motorista usando o celular. E é campeão de multas, né? Campeão de multas também. Tá aí mais uma dica aí para o motorista matonense. Não todos, é claro, né? Você viu aí que tem bastante gente cruzando no farol vermelho. São essas as informações de hoje. Nós voltamos amanhã com muito mais. Partiu, porque daqui a pouquinho o chão vai tremer. Tem rodeio aqui em Matão e nós vamos para lá, é claro. Abraço a todos e até amanhã. Tchau. Tchau.